Graças a Deus conseguimos uma vitória muito difícil contra uma grande equipe E eu acho que a equipe suportou muito bem E quando tinha chance saia realmente preocupando também a equipe da Ferroviária Nós não só defendemos, nós atacamos também, tanto é que nós fizemos o gol E eu acho que criamos algumas chances também até para fazer o segundo gol Mas a gente tem que realmente exaltar a equipe que nós jogamos A equipe da Ferroviária é uma excelente equipe Que fez com que a nossa vitória se tornasse ainda muito mais gratificante É um suspiro, é um respiro na zona de rebaixamento essa vitória de vocês? Sim, agora nós temos mais um jogo em casa Onde podemos conseguir mais uma vitória e praticamente deixar essa zona de rebaixamento livrando o Botafogo Isso que a gente pensa e tem como objetivo Isso renova também os ânimos da equipe, dá uma confiança a mais para essa última rodada? Com certeza, qualquer outro resultado aqui é realmente ser muito difícil para a gente E praticamente iria arrasar o nosso time E hoje o nosso time está com muito mais moral, com muito mais confiança Mas a gente sabe que não ganhamos nada Que precisamos desses três pontos em casa para que a gente possa almejar uma saída dessa zona aí Bom, Márcio, um detalhe mais importante Que o Botafogo fez o gol cedo E a equipe conseguiu manter o resultado até o final Isso sinônimo que a equipe também amadureceu nesse quesito aí É Andrés, você acompanha o dia a dia do Botafogo Sabe que realmente a gente trabalha muito em cima disso É que o momento é um momento delicado E você bater muito em cima de erros é complicado Porque você traz muito mais para baixo o jogador Então nós temos que ter muito cuidado para levantar alguma coisa Algum fato que realmente não traga o jogador para baixo E só mostra realmente que a gente pode melhorar Trabalha ali o setor que a gente pode melhorar Toma os dois gols no final da partida que nos tiraram a chance de hoje E já está praticamente fora dessa zona de rebaixamento Mas isso é com o tempo que você vai conseguindo Eu, graças a Deus, o ano passado no Vila a gente conseguiu ganhar tudo Mas eu tive um ano todo de trabalho Então a equipe já sabia de cor salteada Nós perdemos um jogo do Londrina de 1 a 0 Viemos em casa e metemos 4 Depois de tomar um gol aos 3 minutos Então a equipe tinha equilíbrio, sabia o que queria E aí conseguia Hoje a equipe teve esse equilíbrio Soube se guardar no momento certo E também inspetou sempre um contra-ataque Preocupando a equipe da Ferroviária Não ficamos só defendendo E é isso que fez com que a gente saísse vencedor hoje Outro detalhe também é que você resgata praticamente dois jogadores Que há muito tempo não atuavam O Gilmar e o Carlos Henrique hoje E naquela alteração que você tirou o Alemão Você também mudou seu esquema de jogo É, tivemos que colocar o Carlos Henrique Vamos falar sobre o Carlos Henrique Porque o Carlos Henrique é um jogador mais alto A bola aérea estava preocupando a nossa defesa Eles colocaram mais um jogador dentro da área Então a entrada do Carlos Henrique foi para isso Para que ele desse um respiro ali no meio E também acrescentasse essa bola aérea Eu tinha o Mancini Mas como eu tinha o Mirita com o pé esquerdo Dois pés esquerdo é complicado você colocar ali Então o Carlos Henrique entrou muito bem O Gilmar que entrou numa eventual circunstância Porque o Thyssen saiu Levou um chute, foi do Mirita Até o Mirita foi tirar E acabou chutando o nariz do Thyssen Estava sangrando muito E eu tive que fazer uma substituição simples Um pelo outro Agora a do Carlos Henrique sim Foi uma estratégia até pela altura E depois levamos o Serginho um pouco mais à frente Trocamos o Serginho pelo Carlos Alberto Que tem uma posse de bola muito boa E também é rápido A gente precisava um pouco de velocidade O Carlos Alberto não é um atacante Mas era o jogador mais rápido que eu tinha ali Para poder fazer a substituição em cima do Serginho E eu acho que deu certo Ou seja, hoje você pode trabalhar com as substituições Algo que você não conseguia até então Porque estava sempre jogador sentindo Jogador pedindo E você nunca conseguia fazer um trabalho tático Bem lembrado O jogo contra o 15 de Piracicaba Foi isso tudo que você falou Eu chamei quatro vezes substituições Jogadores diferentes E tive que mudar E no final das contas coloquei o Coca Que não tinha nem chamado ainda Porque aí nós levamos um gol Tinha que sair um pouco para frente Então isso tudo também ajudou Nós conseguimos suportar Fazer as substituições Que a gente detectou Os pontos que seriam falhos nossos E bons da Ferroviária E neutralizamos E aí as coisas ficaram à nossa mercê Bom, Márcio Eu conversei com vários jogadores Eles bem animados no final do jogo Até porque agora tem chance de te livrar do rebaixamento E eu perguntei para o Neneca Por que hoje o Botafogo conseguiu segurar essa pressão Até o final Porque em todos os jogos fora de casa O Botafogo praticamente todos Saiu na frente e tomou o resultado Ele falou A ficha do rebaixamento caiu no nosso grupo Você sente o que eles se fecharam lá dentro Para tirar o Botafogo dessa situação? Olha Eu tentei fazer de todas as formas Com que os nossos jogadores Realmente sentissem Algo que fosse diferente Então hoje na minha palestra O que eu fiz? Eu tentei mexer com os jogadores Com uma pessoa que eles gostam muito Que realmente é uma pessoa muito querida Dentro do nosso grupo Uma pessoa muito importante para o Botafogo Se hoje eu tenho alguma coisa dentro da minha carreira Essa pessoa me ajudou muito Porque quando eu estive aqui Ele e o Tiri foram as pessoas que me acolheram Aqui dentro do Ribeirão Eu tinha 17 anos Então me acolheram muito aqui E me fizeram ser um homem Realmente E hoje eu pedi aos nossos jogadores Que não fosse por mim Que fosse pelo Cebinho Que é uma pessoa que realmente O Botafogo Vou te falar com sinceridade Ele merece uma estátua dentro do Botafogo Porque de tudo que eu passei junto com essa pessoa E hoje Deus me deu a oportunidade de voltar 30 anos depois Voltar ao Botafogo E encontrá-lo novamente E ele tem a mesma vibração O mesmo amor A mesma vontade Pelo Botafogo Então isso contagia a gente E eu fiz uma palestra voltada para isso E os jogadores realmente saíram Com os olhos marejados E eu acho que Não sei se isso foi o fator principal Mas pode ter certeza que ajudou muito E nós conseguimos um resultado Que muitos não acreditavam mais Márcio, uma semana inteira agora Para trabalhar Essa última partida O Botafogo Obviamente vai monitorar Os outros demais concorrentes A essa vaga Que ninguém quer Que é a do rebaixamento Mas uma semana inteira agora Um descanso maior Como que será Essa semana de trabalho Da mesma forma É claro que com um pouquinho mais De alegria Um pouquinho mais de confiança Mas eu volto a frisar Nós não ganhamos nada ainda Temos que trabalhar Da mesma forma Trabalhar bastante Descansarmos o máximo Os jogadores Para que eles possam ter Realmente Condições de contra o capivariano Renderem 120% Para a gente conseguir Essa vitória E afastar de vez Essa hipótese De o Botafogo cair A Sergita Numa mala preta Para o capivariano Pode ter Pode ser mala preta Mara malera Nós vamos com toda Nossa vontade Eu acho que não tem Nenhuma mala que vai ser maior Do que a nossa vontade Mas rapidinho A respeito sobre o desempenho Do alemão no primeiro tempo A gente sentiu que ele não estava Muito ligado no jogo Você sentiu isso também Você teve que dar um chacoalhão De ele no vestiário Em relação ao primeiro tempo Do alemão É então O alemão Ele tem um estilo Assim Que as vezes chama Alguma coisa Ruim para ele Porque ele é um jogador Muito técnico E as vezes Na velocidade que ele vai Ele para um pouco Então E esse Eu tenho batido muito Em cima disso com ele Mas é como eu falei Quando a maré está boa É mais fácil você Tirar Isso do jogador Quando não está Você tem que ter muito jeitinho Para não botar Mais para baixo Então com muito jeitinho A gente está tentando Ele já melhorou Mas ainda está aquém Daquele alemão Que eu conheci lá no Santos Que pode ajudar muito mais a gente E agora uma semana de trabalho Lógico que você não Como disse Não tem nada a ganho Mas precisa agora Vencer o capivariano Já vem rebaixado Disse aí negócio de malas Isso não importa Mas acho que ia dar uma tranquilidade Acho que esse era o jogo chave Não, com certeza E nós temos que entender Que nós derrotamos um grande A Ferroviária realmente É um grande time E hoje foi uma vitória Maiúscula do nosso time E de muita inteligência